Boa noite a todas as pessoas aqui, eu me chamo Xion, eu sou coordenadora do Bloco Escola e coordeno esse curso junto da Renata Sampaio, que é gerente de educação do Manrio. Esse é o último encontro do curso A Natureza Não é o Lugar, a gente está muito contente com esse encontro porque, diferente dos outros encontros, nesse encontro a gente vai poder trazer um pouco dessa discussão de natureza e cidade, que é algo que a Rosa Fefé esteve trabalhando um pouco no último encontro junto da Ana Luísa, mas aqui a gente vai poder ver de uma outra forma através desse tema que é a estratégia de paramicologia política. Nesse encontro a gente tem o prazer de convidar a Isabela Ono e o Pierre André Martins para uma conversa, então gostaria muito de agradecer inicialmente o aceito dos convidados da noite e gostaria muito de agradecer também a todas as pessoas que estiveram presentes conosco em todos esses encontros do mês de abril. Antes da gente iniciar, então, para essa rodada de falas, eu gostaria de apresentar primeiro a nossa primeira convidada da noite, que é a Isabela Ono, a Isabela Ono que está aqui conosco. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, da UFRJ, mestrada em Urbanismo também pela UFRJ e professora da Faculdade de Arquitetura da PUC-Rio, entre 2006 e 2008. Entrou no escritório do Buller Marx em 1992 como estagiária e, em 2004, tornou-se sócia. Possui mais de 20 anos de experiência profissional na área de paisagismo, desenvolvendo projetos em diversas escalas no âmbito nacional e internacional. Em 2017, tornou-se diretor executivo do escritório Buller Marx e, em 2019, conselheira fundadora e diretora executiva do Instituto Buller Marx, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo preservar, difundir e ressignificar o legado paisagístico de Buller Marx e seus colaboradores. Ao longo de sua trajetória, apoiou diversas exposições e participou de simpósios, entrevistas para jornal e TV, palestras, rodas de conversas relacionadas ao legado Buller Marx no Brasil e no exterior. Atuou como curadora nas exposições em 2021, o tempo completa Buller Marx, clássicos e inéditos, co-curadoria de Lauro Cavalcante, em parceria com a Casa Roberto Marinho, do Rio de Janeiro. Em 2022, paisagem construída em São Paulo e Buller Marx, co-curadoria de Guilherme Wisnik e Helena Severo, pela Fiesp em São Paulo. E, em 2024, na atual exposição, Lugar de Estar, legado Buller Marx, co-curadoria do Pablo Lafuente, que é o diretor artístico do MAM, e a Beatriz Lemos, em parceria com o MAM Rio. Bom, Isabela, eu gostaria inicialmente muito de agradecer a tua presença hoje aqui com a gente, espero que essa noite seja uma noite de boas trocas também com as pessoas que estão aqui conosco. Aproveito para dizer que a lista de presença segue disponível também para assinatura no nosso chat, e passo a palavra para você nesse momento, Isabela. Obrigada. Obrigada, Tião. Boa noite para todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês. Preferia presencial, né? A gente sempre gosta de ver pessoas, mas, enfim, eu estou acompanhando as outras aulas e o formato está super bacana. É um prazer estar aqui. A gente está numa parceria muito construtiva agora com o MAM, muito feliz, a exposição que a gente está conduzindo até 26 de maio, agora no MAM. E aí eu trouxe um pouco para vocês, quando a Tião vem com essa provocação, né, sobre falar de natureza e cidade, enfim, eu acho que não dá para a gente começar, e principalmente no meu lugar, no lugar que eu ocupo, né, de ter acompanhado toda a trajetória, enfim, toda a minha trajetória profissional está envolvida com o legado do Burle Marx desde que eu nasci, enfim, é uma história longa. Então, eu trouxe um pouco para vocês uma apresentação para a gente falar um pouco, vai ser assim quase que uma provocação, de falar um pouco sobre quem foi o Burle Marx, por que ele foi relevante na nossa história e nesse contexto atual que a gente está conversando hoje, e também trazer um pouco do que move o Instituto hoje, né? As pessoas confundem um pouco o que é Instituto, o que é Escritório, o que é FIT. Então, eu vim falar um pouco sobre esse Instituto que nasceu muito recentemente, a gente vai ver aqui na apresentação. E depois é um prazer também estar aqui com o Pierre, né, colega de profissão, de paisagem, a gente se conheceu ainda na época da faculdade, enfim. E hoje ele está atuando também no campo, como eu atuei durante bastante tempo na parte de paisagismo e hoje eu estou atuando mais na parte de curadoria e de gestão do Instituto. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, eu não vou mais conseguir ver vocês, nem acompanhar acho que o chat, mas, enfim, qualquer pontuação acho que a Chão me interrompe, né? E a ideia é fazer uma breve apresentação, mas não é tão breve, não dá para resumir esse legado enorme e que eu sou apaixonada em tão pouco tempo, mas acho que vou trazer algumas questões para a gente conversar depois e ampliar aqui nossa conversa. Eu preciso compartilhar, acho que eu não estou conseguindo. Stop Scream. Do you want to continue? Não, acho que foi. Isso, perfeito. Não, peraí, mas não é isso que eu quero. Deixa eu ver só um minuto. Vou botar a tela cheia. Vocês estão vendo a tela direito, Chão? Sim, a gente consegue ver super bem, Isabela. Tá bom, então vamos lá. Bem, Burle Marx foi um artista múltiplo, né? A formação dele foi em Belas Artes, né? Apesar dele ser o mais conhecido como paisagista, mas ele foi designer de joias, escultor, pintor, e fazia, enfim, cozinheiro, músico, design de tapeçarias, uma infinidade. Como ele teve esse olhar e essa formação artística, eu acho que tudo que ele podia criar, que ele via a possibilidade de criação, ele ousava. Mas foi através da paisagem que ele inovou com a questão de transformar o paisagismo numa lógica toda de artes plásticas, né? Então, ele desenvolveu, foi um dos mais importantes, considerado um dos mais importantes arquitetos paisagistas do século XX. E ele transformou, né? Transpôs a arte da paisagem através da textura, cor, volume, sombras, a própria paisagem do entorno, transformando todo esse espaço. Então, ele, através de uma palheta, de uma visão artística, ele emprega isso em três dimensões no espaço. Ele também foi um dos precursores na defesa do meio ambiente e de sustentabilidade, numa época que nem existia a palavra sustentabilidade, né? Como a gente fala hoje, que virou moda, inclusive na primeira aula, que o Pablo traz muito a questão de sustentabilidade. E a primeira vez que eu tive contato com essa palavra foi no final dos anos 90. E eu estava com o Haru Yoshi, que foi meu pai e foi sócio durante 30 anos do Burle Marx. A gente falou assim, bem, isso era tudo que o Burle Marx fazia desde os anos 30, enfim. É ter bom senso, é entender o que pertence ao lugar, que pessoas que ocupam aquele espaço, como você pode fazer de forma que o espaço fique sustentável, o projeto se sustente de todos os sentidos, né? Então, assim, é bem interessante que ele já, nos anos 30, ele já está falando sobre essas questões que a gente vê na fala pública dele, nos projetos, enfim. Ele foi um dos primeiros paisagistas a utilizar plantas nativas nos seus projetos. Então, aqui à direita, a gente traz os projetos de Recife, que foram da década de 30, e que ele traz plantas tanto da mata do sertão nordestino, mas também de outras biomas para as cidades, tentando se aproximar e fazer com que as pessoas que moram e habitam as cidades conseguissem saber o que estava no entorno delas, né? Dos biomas do entorno, mas também a riqueza dos biomas brasileiros, né? Ele fez diversas expedições no Brasil, assim, desde os anos 30, né? Eu falo dos anos 30 só para voltar um pouquinho e contextualizar, né? Historicamente, ele nasceu em 1909. Então, nos anos 30, ele, enfim, ele vai para, só rapidamente a história dele, ele vai morar na Europa, na Alemanha, durante um período para tratar da vista, enfim. E lá ele descobre a botânica brasileira, a vegetação brasileira, no Jardim Botânico de Dália, em Berlim. E lá ele falou, gente, ele já mexia, a mãe dele tinha casa aqui, ele mexia com plantas, mas lá ele viu o potencial absurdo da nossa flora brasileira. Então, ele volta para o Brasil no final dos anos 20, e ele começa a trabalhar com plantas, entra na Escola de Belas Artes, e por indicação do Lúcio Costa, que era amigo da família, ele vai trabalhar com jardins e foi convidado para ser diretor de parques e jardins de Recife. Então, desde os anos 30, ele começa realmente a entender e a empregar todas as, enfim, valorizar a nossa vegetação, nossos biomas, e trazer para as cidades essa vegetação. A expedição que foi mais conhecida, inclusive, ele chamava de excursões, que era o lugar onde ele tinha prazer, né? De fazer essas viagens pelo interior do Brasil, e aí ia no Cerrado, na Mata Atlântica, na Mata Amazônica, nos Pampas, no sul do Brasil. Mas a maior expedição, inclusive, foi apoiada pelo CNPq, foi a expedição Amazônia, onde ele cruza, ele com a equipe dele, ele cruza o Brasil inteiro. Então, ele percorre, basicamente, quase todos os biomas brasileiros para chegar na Amazônia. E nessa expedição, assim, só um breve parêntese, ele vai no intuito de coletar plantas, coletar sementes para ampliar o vocabulário dele de vegetação nos jardins, e trazer essa vegetação para os parques públicos, né? Ele já vinha fazendo isso, né? Só entendendo que o Parque do Flamengo é dos anos 60, o MAM introduz o projeto do Parque do Flamengo um pouquinho anterior a isso, e ele também desenvolve o paisagismo do Museu de Arte Moderna, e ele já traz vegetação nativa para esses lugares. Então, o Parque do Flamengo já é um laboratório vivo de vegetação de vários biomas brasileiros, mas nessa expedição ele foi com esse objetivo de conhecer essa vegetação, só que ele se depara com uma grande devastação também, né? Já em 83. Então, a abertura de grandes rodovias da Transamazônica, ele já tinha tido contato com a abertura da BR-101 a Rio Santos, já tinha ido aos jornais falar sobre isso. Então, assim, ele só retifica e confirma e continua a fala pública dele contra a destruição das nossas matas. Nessas viagens, como intuito que eu falei que era buscar a vegetação, né? Ele cataloga uma série de plantas que não eram reconhecidas pela ciência, né? A gente não fala mais de descobrir a vegetação, porque elas já eram conhecidas pelos povos originários, mas ele traz e cataloga essa vegetação nos órgãos de jardins botânicos, enfim. E todas essas expedições, só um parêntese também, ele vai com um grupo, um coletivo de arquitetos, de artistas, de botânicos, de jardineiros, para também identificar essas vegetações que ele buscava por algo, enfim, vegetações novas. Então, muitas dessas plantas que são catalogadas nessas excursões são homenageadas ao Burle Marx. Então, não necessariamente ele encontrou essas plantas, né? Mas ele foi homenageado pelos botânicos que catalogaram. Ele levava essas plantas para o sítio Burle Marx, que era a casa onde ele morava, era o laboratório vivo dele, onde ele tinha toda a coleção de plantas. E ele fez um gesto muito genuíno e muito generoso, eu acho, né? Que foi doar, em 1985 ele ainda era vivo, ele doou para o governo federal todo esse espaço, a casa onde ele morava, e ele continuou morando lá por quase três anos, num espaço que não pertencia mais a ele, pertencia ao governo federal. E lá o intuito disso foi que transformasse esse espaço em um local de pesquisa, de acesso a toda essa coleção botânica que ele colecionou ao longo da vida dele toda, e que pudesse servir para inspirar novas gerações. Então, a gente também gosta, hoje nós somos parceiros informais do sítio Burle Marx, como sempre foi, né? Eles fazem um trabalho muito bonito, enfim, é um local de visitas, e o Instituto também vai de encontro a esse propósito, de deixar o legado para as próximas gerações. Então, assim, é muito bonito ver todo esse movimento de deixar para a sociedade. Então, falando um pouco do que é um instituto, né? Bem, primeiro de tudo, assim, eu como arquiteta paisagista falei rapidamente no início, né? Eu nasci já nesse contexto de todo esse universo do Burle Marx. Meu pai era sócio do Burle Marx, então eu cresci com eles trabalhando juntos. Eu via toda a movimentação de projetos, de idas a jardins, de idas ao sítio, né? Eu me lembro criança ainda, né? Indo às festas que o Burle Marx fazia, e não dá para passar, né? Numa visão, mesmo infantil, não dá para passar totalmente imune sobre todas as informações e esse acúmulo de informações visuais, criativas e, enfim, de saberes dessa época, né? Do Burle Marx. Então, foi muito construtivo. Eu não tive oportunidade de trabalhar com ele. Quando ele faleceu, eu tinha 17, para 18 anos, mais ou menos, mas convivi bastante com ele. Então, instituto... E depois eu me tornei arquiteta, trabalhei desde os anos... Início dos anos 90 como estagiária, depois projetista, depois arquiteta associada, no escritório Burle Marx, desenvolvendo novos projetos e reformando projetos antigos, né? E a gente sempre... O escritório sempre teve essa vocação, mesmo com o Burle Marx vivo, de abrir para pesquisas. Então, assim, era... Eu, como estagiária, eu recebia muitos pesquisadores que faziam teses de mestrado, que faziam exposições, para entrar em contato com todo esse acervo. É um acervo produzido ao longo de sete décadas de história, né? Hoje, pegando dos anos 30 aos anos 90. Então, tinha já esse caráter institucional, né? O escritório tinha esse caráter institucional. O Burle Marx separava bem, né? O que era o trabalho coletivo, que era no escritório, onde eles tinham os arquitetos associados, não só meu pai, mas tiveram diversos outros. O José Tabacou, que ainda está aí lecionando, e tantos outros, a Fátima Gomes, e tantos outros arquitetos que ainda estão aqui conosco, né? Nesse trabalho de difusão do legado. E o sítio que tinha os jardineiros, o cultivo das plantas, a coleção, toda a coleção botânica, a coleção de obras de artes particulares dele. Enfim, não só obras de arte dele, mas coleção de obras de arte sacra, arte popular. E aí o Instituto, já depois do falecimento dele, continuou recebendo essa demanda, e obviamente cada vez mais crescente, né? A demanda por difundir esse legado, só que tinha toda a parte de projeto paisagístico, né? Então, a gente vinha conversando de que forma abrir, de uma forma proativa, trabalhar com esse acervo, permitir o acesso de pesquisadores, e conversamos isso exaustivamente com o Haruyoshi, só que nessa caminhada, em 2017, ele falece, o Haruyoshi falece, e eu fico com um grande desafio com os meus sócios do que fazer com esse grande acervo. Então, sempre o nosso desejo, e o desejo do Google Marx e do Haruyoshi, porque eles abriam para essas pesquisas, para essas ações todas, que esse acervo se tornasse acessível, não ficasse fechado e a gente continuasse com o escritório e não fizesse isso de uma forma que fosse acessível às pessoas. Então, o nosso primeiro objetivo era preservar todo esse acervo. O segundo era, obviamente, difundir esse acervo, né? Mas, mais do que deixar esse acervo no passado, porque é um acervo construído historicamente, é entender que acervo era esse, entender quais as... a importância desse acervo nas discussões presentes, e depois pensar nesse acervo como um motivador e um inspirador para o futuro. Aqui, fazendo uma breve linha do tempo, o Burle Marx, enfim, inspirador, ele trabalhando no escritório, o Haruyoshi, como esse grande parceiro criativo e semente do Instituto, é importante falar que ao longo de todo esse material foi todo preservado e catalogado e organizado ao longo dessas sete décadas, então, foi material que o Haruyoshi com outros colaboradores mantiveram organizado e eu com essa paixão pela profissão e por todo esse legado como continuadora dessa difusão desse legado. Então, esse é nosso compromisso hoje de tornar o acervo cada vez mais acessível e público, então, a gente tem um trabalho árduo de levantamento, catalogação, digitalização, que são várias, é um trabalho multidisciplinar e é importante também ver que várias coisas que foram aprendizadas do próprio Burle Marx, esse trabalho colaborativo e coletivo, a gente continua impulsionando como Instituto. Eu posso dizer que é um dos acervos mais importantes de paisagismo do século XX, a gente participa de um grupo de acervos americanos, a gente pesquisa outros acervos e esse acervo tem mais de, bem, deixa eu passar, tem mais de 150 mil itens de material, são 20 mil, são 2 mil projetos paisagísticos, paisagísticos ao longo dessas sete décadas, de desenhos em grandes formatos, são mais de 10 mil desenhos técnicos, mais de 10 mil desenhos de croquis e estudos e o que é interessante é que a gente, através dos croquis e estudos, a gente consegue entender o processo criativo dos projetos desenvolvidos, isso é bem interessante para se debruçar nos estudos futuros, fotografias, a gente tem quase 75 mil fotografias, hoje a gente tem uma parceria com o Instituto Moreira Salles, eles salvaguardam para a gente os 60 mil slides que o Haruyoshi documentou esses 30 anos de parceria com o Burle Marx, então são slides que são materiais bem frágeis, mas que conservam toda essa história, não só dos projetos, mas dos eventos, das viagens, das exposições que eles participaram juntos ao longo desses 30 anos, temos também, enfim, cartas, documentação, palestras, enfim, uma série de materiais de exposições, os desenhos aguache que eram feitos para a exposição e também para apresentar para os clientes, então são mais de 100 desenhos aguache, que são esses desenhos coloridos, documentação, os jornais, é uma coisa curiosa dos jornais e de revistas, eles faziam clippings de jornal desde os anos 30, então são os cadernos antigos, bonitos, onde eles recortavam matérias que saíam sobre a produção do Burle Marx e do escritório, exposições lá fora e também matérias que eles queriam saber sobre as questões de discussão ambiental, discussões das exposições que estavam acontecendo fora do país ou dentro do Brasil, então são clippings, era quase que um Google da época que eles faziam, primeiro eles faziam, depois eles contratavam o Lux Jornal, enfim, então tem tudo isso desde os anos 30, todo esse material e tem uma biblioteca também toda voltada para paisagismo, que era a biblioteca que eles usavam e todo esse material existe lá fisicamente e o nosso processo todo é fazer todo esse inventário não sei se travou a gente conseguiu tem Isabela não sei se travou é que eu não estou conseguindo passar aqui deixa eu vou vamos só sair e voltar é que ele travou a apresentação as vezes quando o cursor falha é a seta do teclado as vezes pode resolver também então fica é, eu estava tentando nos dois bem, vocês estão vendo de novo? sim, a gente consegue ver bem então assim, só para vocês entenderem a gente tem 10% desse material digitalizado é um trabalho assim quase que de formiguinha que a gente estava fazendo mas a gente tenta dentro do possível com uma equipe pequena então todo esse trabalho como a gente é uma organização sem fins lucrativos da sociedade civil a gente depende de apoio e aí só um parêntese a gente foi fundado em 2019 meados para o final de 2019 estruturamos uma pequena equipe de museólogos para começar que começaram em janeiro de 2020 então a gente estava entendendo que acervo era aquele que projetos tinham e aí dois meses depois teve a pandemia então assim, a pandemia não tinha nem como pedir apoio diante de todas as questões emergenciais de saúde enfim que a gente todo mundo passou mas foi um momento importante para o Instituto para entender a relevância do nosso trabalho e a importância de que se fosse que esse material tivesse algum provocador de mundos melhores até porque a gente estava vivendo tempos terríveis na época da pandemia então assim foi um período que a gente ficou muito tempo parado fisicamente de inventariar e de ter acesso a esse material entendendo que a gente nunca tinha mergulhado nesse acervo em si eu trabalhava muito próxima do acervo mas pegava pontualmente ele no sentido de fazer trabalho de restauro enfim mas não de uma forma de um olhar se debruçando sobre que acervo era aquele então foi muito importante esse período e mesmo com quatro anos de instituição a gente conseguiu criar acho que um lastro e uma mais sólido porque eu acho que o Instituto mesmo pequeno a gente sempre teve a intenção de caminhar dar um passo de cada vez de uma forma sólida então o eixo nossos pilares obviamente a cultura a arte e cultura porque era isso que o Burle Marx e os colaboradores faziam a questão ambiental porque o paisagismo está sempre dialogando com as questões do meio ambiente e a questão de educação porque sempre teve essa abertura para troca de pesquisadores troca de conhecimento para receber estagiários no escritório para fazer palestras enfim então são esses três pilares que sustentam o Instituto e essa questão desse olhar e fazer coletivo é super importante para a gente a questão de a gente entender e poder ajudar a sonhar em construir utopias possíveis de cidade eu vou trazer alguns exemplos do que seria isso como através dos croquis a gente vê todo o processo criativo e em alguns momentos esse sonho essa utopia se torna realidade essa experiência potente de um espaço público urbano inclusivo democrático acolhedor entendendo que algumas palavras de diversidade inclusão eram palavras que não estavam ainda sendo faladas naquela época que o Burle Marx atuava então assim como esse legado é tão pulsante e atual mesmo sem ter palavras ainda para expressar isso a questão da expressão artística do belo da estética em todos os momentos a estética é muito presente nesse trabalho dele e também com essa questão da pandemia a gente viu quão importante para a alma mesmo é a arte a beleza que desloca a gente do lugar de sofrimento e esse compromisso ético-estético então não é só um compromisso estético de fazer belos jardins mas qual é a ética que está atrelada a isso esses espaços são para pessoas são para coletivos são para relações individuais e sociais também aqui algumas imagens dele que a gente exemplifica desse utopias possíveis de cidades a gente vê um croquis do Parque do Flamengo e como ele se materializou é uma vista perto do Museu de Arte Moderna essa valorização também do patrimônio público a gente conversa muito sobre e o Instituto traz um patrimônio material no sentido que são acervos são documentos são utopias possíveis de cidades mas de fato vários desses projetos se tornam patrimônios públicos patrimônios físicos então como que a gente valoriza esses patrimônios para a cidade eu acho que esse repensar profundo das relações entre nós e a natureza enfim já falei a questão da ambiental dos biomas seguimos então só um minutinho entrega tudo não consigo desculpa que eu estou aqui com meu filho enfim estou aqui fazendo trabalho de casa mas algumas ações que a gente fez enquanto Instituto nesses quatro anos foi realmente trazer e difundir esse legado então a primeira exposição foi com o Laro Cavalcante como a Stion falou que foi uma a primeira exposição que inaugura e que a nossa intenção foi mostrar que legado era esse e que tesouros a gente tinha nesse acervo porque fica muito impalpável falar que são acervos são dois mil projetos e projetos paisagísticos que isso tem a ver com arte então a gente leva para realmente criar um encantamento e lá nessa exposição da Casa Roberto Marinho a gente trouxe diálogos com coletivos então trouxe um coletivo de juventude da Vila Kennedy outro de Campo Grande para dialogar com a juventude hoje entender o que faz esse sentido ou não o outro o outro ação foi a exposição da Fiesp em São Paulo onde a gente traz também a discussão o Viznik e a Helena foram co-curadores a gente traz a discussão de paisagens construídas e de São Paulo que paisagens foram adiante que em São Paulo foram principalmente as privadas e quais não saíram do papel que no caso de São Paulo diferente do Rio que a gente teve a oportunidade de ter muitos projetos públicos São Paulo não teve tiveram muitos projetos que não saíram do papel e algumas outras ações que foram um vídeo foram com os consulados da Alemanha e da Malásia um foi um vídeo institucional sobre a relação do Burle Marx com a Alemanha e o outro com a Malásia o projeto da Malásia então vou falar trazer um pouco sobre a exposição Lugar de Estar legado ao Burle Marx só um minutinho eu preciso que você saia não sei desculpa então nessa exposição que a gente comentou agora no início nós trouxemos 22 projetos de paisagismo projetos públicos e convidamos tivemos o prazer de convidar seis artistas também para de alguma forma terem não são novas leituras mas terem contatos e apresentarem o trabalho deles a partir são trabalhos que eles já tinham iniciado anteriormente pesquisas mas como é que eles criavam ou ressignificavam o trabalho deles a partir do contato com o legado Burle Marx e nessa exposição a gente quis trazer desses 22 projetos públicos então imaginando como é que é o recorte de uma exposição temos mais de 2 mil projetos dos 2 mil projetos a gente elenca no caso dessa exposição elenca quais são os projetos públicos e depois elenca quais as discussões que a gente quer travar nessa exposição essa exposição eu fiz porque foi muito feliz a parceria com a Beatriz Lemos e com o Pablo Lafuente porque a gente pôde discutir algumas questões que também eram temas importantes e caros para o museu primeira discussão dos espaços públicos e que espaços são esses qual é o direito da cidade que cidades que a gente está construindo então a gente traz esses 6 eixos temáticos mas que eles estão o tempo todo se costurando nesses 22 projetos então não propositalmente a gente traz o projeto que inicia a exposição que é o Parque do Flamengo à direita e à esquerda o Parque Moça Bonita que não foi executado que foi desenvolvido 20 anos depois nos anos 80 o Parque do Flamengo só relembrando foi nos anos 60 e que foi um parque público super potente para Bangu que é um lugar que é quente que tem pouca vegetação então a gente cria um parque para uma comunidade onde tem água onde tem playground onde tem arte nos anos 80 e de que forma o poder público que também encomendou esse projeto não levou adiante para ser executado trouxemos outros projetos também e aí a gente também percebe o deslocamento que teve uma ênfase grande de projetos executados no eixo centro e zona sul muito por questões de contexto político de contexto econômico de contexto histórico de crescimento da cidade a cidade se expandindo do centro para a zona norte a criação daquela avenida Beira Mar que é o que deu origem ao aterro do Flamengo mas também alguns outros projetos que podiam ter saído do papel como esse projeto aqui que é de Madureira enfim uma área pública em Madureira então a gente vem com essas discussões outra discussão que a gente traz também é o projeto moderno tanto do ponto de vista de arquitetura e de paisagismo então trouxemos o Ministério da Educação e Saúde como proposta de uma cidade melhor mais aberta para das relações mais abertas e permeáveis dentro da cidade trouxemos um projeto que é esse eu trouxe o ripado daqui que é o projeto da Faculdade de Arquitetura então acho muito interessante todo o processo e o contexto histórico desse projeto porque se desloca numa época de ditadura se desloca a Universidade Federal do Brasil para o campus do Fundão mas mesmo no campus do Fundão e se pensando o projeto de uma universidade lá se propõe o Burle Marx propõe um projeto a arquitetura do Jorge Moreira propõe um projeto não só do ponto de vista estético então era um jardim para os estudantes terem um bem-estar no local enfim o Fundão eu estudei lá é um lugar é quente é um aterro também mas ele traz um projeto voltado para a educação então ele cria estufas cria jardins de vegetações de diversos locais para que fosse uma botânica aplicada ao paisagismo então era um pensamento de projeto também para educar a formação de novo cidadão então isso é super importante eu não sei se no slide anterior tem desculpa eu passei um pouco a gente começa a contribuição eu vou votar só um rapidamente dos artistas eu esqueci de citar que esse primeiro projeto é dessa instalação com vegetação que não é um jardim é uma obra de arte mas que é do João Moadé ele já tinha esse projeto que ele apresentou no MAM São Paulo e na Alemanha que chama Land e ele fez um diálogo com o MAM e com essa arquitetura icônica e com essa escada do MAM e eu acho que eu particularmente como paisagista sempre quis ter elementos naturais e vegetais dentro de uma exposição tem toda uma questão de museologia de contato dos elementos vivos de bichinhos enfim fungos com o acervo mas foi possível graças a toda a equipe interdisciplinar do instituto e do MAM a equipe técnica de museologia e também porque a gente colocou isso no foyer na parte de baixo então assim eu acho que um dos intuitos do artista foi entender essas texturas diversas texturas o contato do indivíduo com os elementos vegetais adentrar e sentir esse contato então é uma obra imersiva a outra obra que foi a Mariela Et que propôs que foi um vídeo onde ela estuda a questão e ela faz um paralelo com as pedras do jardim a coisa do aglutinar e do separar enfim é esse vídeo onde estão as crianças vendo e ela tem mais duas outras obras essa obra só para agora eu vou atualizar essa obra na esquerda são os vídeos do Mário Lopes ele traz sete vídeos onde o trabalho dele ele trabalha com corpo e movimento e territórios então ele traz sete territórios onde Burle Marx e os colaboradores atuaram na cidade do Rio de Janeiro e ele coloca os corpos em movimento e atua nos espaços então é um trabalho super interessante também o outro projeto que também foi criado pelo Luiz Erbini exclusivo para a exposição foram essas são dez monotipias que foram feitas eles já tinham os Erbini já tinham trabalho de monotipias com vegetação mas nesse a gente vai ao sítio Burle Marx eu tive o prazer de acompanhar ele numa dessas idas e o sítio Burle Marx foi super parceiro em deixar coletar algumas folhas para fazer as monotipias que são impressões sobre papel e fazer criações novas para trazer para a exposição então só continuando um pouco voltando à questão dos eixos de reflexão que a gente trouxe na exposição que foi o projeto moderno a gente trabalha também com a questão da inclusão então tem todas a exposição tem a audiodescrição nos projetos então é possível ser mais acessível tem obras táteis que as pessoas que tem alguma deficiência visual podem tocar em braile também enfim então a gente buscou tentar de alguma forma e aí a gente também recebe visitas em livros para de alguma forma tentar ser o mais inclusivo e diverso possível o compromisso ético estético já falei mas assim só voltando nesse projeto que está aqui no painel é um projeto para Paraíba uma praça pública na Paraíba desenvolvido nos anos 50 onde ele faz um projeto de uma área pública e com vários painéis artísticos projetados por ele dentro dessa praça então pensar assim o quão generoso era pensar uma praça com obras artísticas para uma cidade e para estar em contato publicamente com toda a sociedade a questão da botânica é um tema muito importante muito caro para o Burle Marx então eu falei lá que ele faz várias excursões e nessas excursões ele traz para um projeto para o Parque Zoolotânico de Brasília esses biomas e na verdade são representações dos biomas que ele vai ver no local não são simplesmente fotos ou são novas leituras inclusive a gente trouxe quatro desenhos de biomas e todos eles apesar esse aqui é da mata amazônica apesar da vegetação estar super intensa todos os desenhos tem figuras humanas então vê que realmente nós estamos inseridos em contato para ele não eram duas coisas separadas e aí a gente pode também falar um pouco que mesmo não tendo a palavra cosmovisão enfim ele tinha uma ideia dos círculos naturais da vida ele tinha uma ideia da relação dos seres vivos com todo o ambiente com todos os elementos naturais e aqui tem uma outra obra que é uma obra do artista dele que ele também ele traz um pouco a leitura já artística dessas paisagens né outros artistas convidados foram a Rosana Paulino que emprestou algumas obras onde ela faz a relação dos corpos femininos com a natureza com os elementos naturais são obras muito bonitas a Yakuna Tuxá que é uma artista da da tribo Tuxá e ela faz um paralelo com a mata branca dela que é da Caatinga onde é é no norte da Bahia onde ela vive e onde estão os povos o povo dela e ela também faz um paralelo quando ela entrou em contato com esse legado da questão do semear e do enraizar que é uma questão muito forte também das relações que a gente vê no enfim não leituras claras mas leituras transversais no legado do Burle Marx aqui também tem uma outra peça tátil que foi proposta pelo Zerbini que são na verdade as obras as matrizes das plantas coletadas no sítio que deram origem às monotipias e a questão do ativismo ambiental que essa fala pública do Burle Marx ao longo de toda a vida dele a gente traz alguns recortes de várias décadas desde os anos ele fala desde os anos 30 mas a gente trouxe se não me engano dos anos 70 aos anos 90 onde ele tem essa fala pública muito forte muito dura sobre as questões da devastação ambiental na exposição também a gente faz alguns projetos que o instituto está querendo fazer está se propondo a fazer e que lança como piloto uma é o vídeo de memória oral onde a gente consegue conseguir entrevistar 11 pessoas que colaboraram com o Burle Marx então são dois vídeos de mais ou menos oito minutos que depois vão ficar disponíveis no site do instituto onde a gente na verdade colheu para ter essas informações duas horas quase de depoimento de cada um desses colaboradores do Burle Marx e aí são paisagistas jardineiros botânicos arquitetos mas a gente conseguiu compilar em dois vídeos de mais ou menos uns oito minutos onde a gente consegue costurar as falas deles com temáticas então quem foi o Burle Marx como é que era o trabalho no escritório como é que eram as excursões como é que era o sítio Burle Marx o que eles acham que foi inspirador do legado quem foi o Haru Yoshi a gente conseguiu também colocar uma fala do Haru Yoshi que foi a última entrevista que ele deu para uma exposição que aconteceu sobre o Parque do Flamengo então a gente costura também ele dialogando porque entendemos que ele foi um colaborador importante desse legado fizemos também um mapa já referenciado que depois se eu tiver tempo eu não sei eu mostro tem no nosso site mas basicamente é um mapa de 100 projetos e os 22 projetos da exposição também estão nesse mapa onde você clica no mapa no Google no mapa Google Earth e aí você clica você consegue ver o pin do projeto você abre as informações sobre a ficha a técnica desse projeto a história desse projeto fotos do acervo desse projeto e fotos do local então a ideia é fazer dois mil projetos a gente inaugura com 100 projetos e por último a gente fez uma publicação de educação que a gente está distribuindo para as visitas mediadas ligadas à educação e por último eu quis trazer para vocês um pouco do que a gente chama de utopias possíveis de cidade como do estudo vai para o projeto e depois vai por executado eu trouxe rapidamente aqui Copacabana para vocês verem o croquis uma foto da época do aterro de Copacabana e esse grande desafio que foi dado para o Burle Max e os colaboradores dele para desenvolver um painel artístico único ao longo de quase cinco quilômetros de Orla e que está lá até hoje desde os anos 70 então assim é uma ousadia do poder público é uma ousadia do artista dos paisagistas que participaram e é uma assinatura para a cidade também se pensar que cidades são essas que a gente tem está construindo e essas relações com os elementos naturais e com os elementos artísticos também e o Parque do Flamengo é uma obra viva intensa e é o que mais para a gente é o case que mais materializa essa utopia possível porque é possível apesar de ser é um espaço democrático coletivo vivo pulsante mas foi muito interessante na Casa Roberto Marinho a gente estar em contato com o coletivo da Vila Kennedy e ter uma colocação interessante porque parte do Parque do Flamengo foi o desmonte do Morro da Viúva e que tinha um assentamento então essas pessoas foram deslocadas algumas para a Vila Kennedy e que hoje o acesso para elas desse espaço de laver que seria nos finais de semana não é tão fácil porque não tem política pública de ônibus enfim para poder eles acessarem esses espaços então assim foi até uma provocação do lado de lá públicos e democráticos para quem então assim a ideia é que a gente consiga colocar cada vez mais em contato esse legado para também a gente ter uma crítica construtiva para se tornar realmente o mais inclusivo democrático possível é que o projeto embaixo de toda a extensão do Parque do Flamengo entendendo que esse parque foi um projeto coletivo sobre a gestão da Lota Marcelo Soares que enfim foi que possibilitou que o parque saísse do papel porque na verdade ia ser só uma grande avenida que ligava o centro à Zona Sul tiveram diversos outros colaboradores educadores enfim foi um programa bem extenso botânicos então não vou me alongar muito sobre o projeto do parque mas eu acho que se ele está lá vivo até hoje é por conta de um trabalho muito bem feito e muito generoso eu trago duas frases do Burle Marx eu acho que ele fala já isso da coletividade se me perguntasse se prefiro criar jardins coletivos e particulares ele sempre já respondia que era um projeto que seja sofrido pela coletividade e ele não tinha medo de errar eu acho que ele tinha isso do artista de sempre estar corrigindo ele não gostava de fórmulas mas sim essa curiosidade de sempre começar então acho que eu deixo vocês com essas duas frases do Roberto que eu acho que são muito inspiradoras eu não sei se enfim coloquei tudo que eu queria mas acho que no debate a gente pode falar um pouquinho mais e agradecer vocês obrigada obrigada Isabela muito bom poder te ouvir e ouvir também um pouco sobre a história do Instituto também um pouco das contribuições também dos colaboradores do Burle Marx e também ouvir como que o projeto tece uma autocrítica sobre a sua própria história hoje acho que isso é essencial a todos os projetos mas antes da gente iniciar então essa conversa fiquei pensando aqui uma série de coisas para já trazer gostaria de anunciar o nosso segundo convidado da noite que está aqui conosco que é o Pierre André Martin antes da gente iniciar a fala do André gostaria de apresentá-lo também o Pierre André estudou as ciências relativas à paisagem e ao território na França onde se formou como paisagista da Ecole Nationale de Paisagismo Universalis atua profissionalmente como paisagista e ambientalista no meio urbano periurbano e rural desde 1993 em países como Brasil, França e Itália Estados Unidos Canadá Peru e Angola é pós-graduado em meio ambiente pela COP UFRJ colaborou com com o paisagista ecológico Fernando Chassel foi professor de paisagismo e urbanismo da PUC-Rio durante 12 anos co-coordenador do curso de pós-graduação em paisagismo ecológico planejamento e projeto da paisagem na PUC-Rio durante 7 anos é sócio fundador do escritório de estudos e projetos de paisagismo ecológico MBA de 2010 a 2020 desde 2021 é sócio fundador da Ecomemese Soluções Ecológicas Urbano-Paisagísticas palestra e leciona sobre ecologia em diferentes instituições universitárias no Brasil e no exterior Bom, Pierre André obrigada pela sua presença é um prazer estar com você aqui hoje e eu passo a fala a você nesse momento Obrigado Tião obrigado Isabela foi ótimo assistir a palestra ver a imensidão do trabalho do Bole Marx meus rebatimentos tanto para encontrar como para poder divulgar nossa pome durava muito mais tempo obrigado a todos que estão aqui obrigado pelo tempo pela disposição eu acho que a gente vai poder dar continuidade aqui um pouco com uma visão do mundo de trabalhar do paisagista eu vou compartilhar minha tela aqui vamos ver se funciona se estão vendo inteira cheia está tudo certo algum problema a gente consegue ver super bem maravilha então a gente vai falar de alguns conceitos vou ficar de olho no relógio para explicar os 40 minutos a gente vai falar um pouco do conceito de natureza conceito humano de natureza a gente vai falar um pouco da cidade e a gente vai falar um pouco das soluções baseada na natureza como que a gente pode usar essa biblioteca maravilhosa que a gente tem à disposição para trabalhar ela para encontrar um caminho para os seus problemas e alguns casos concretos e a gente vai fazer uma costura com o tema da ecologia política primeiro o conceito de natureza eu acho que a gente para mim a natureza eu é o desconhecido eu diria a gente não sabe de onde vem o seu planeta de onde vem o seu sistema solar de onde vem o universo a gente sabe muito pouco como que a gente está aqui como que a vida apareceu como que se transformou então acho que isso que eu entendo da natureza essa grande inspiração essa coisa espiritual de olhar para a natureza e se dizer que a gente entende muito pouco dela como que ela funciona e a natureza é um sistema do planeta Terra de 4 bilhões de anos que deixa para a gente umas fontes de inspirações em todo que lado quem trabalha com paisagem sempre marca o seu lugar na janela para ficar olhando essa grande biblioteca que a gente tem então tem exemplos de organização aqui os voos de andorinhas onde nenhuma andorinha se choca uma com a outra inspiração para encontrar um jeito de lutar contra a noite temos insetos os vagarumas que usam o próprio corpo para lutar com a escuridão acho que são elementos muito importantes nesses momentos de crise que a gente passa e aqui a gente vê um grande brejo uma área fotoaérea vendo como que a natureza trabalha com as águas segurando elas também de uma maneira a fazer que essas águas sejam um insumo precioso captado capturado seus nutrientes capturados e o Brasil nisso passou muito rápido e o Brasil nisso herdou de um capital fantástico temos a linha do Equador que passa aqui a linha do Tópico do Capricórnio aqui embaixo e isso faz que tem uma relação assim do oceano com o sol que faz que a gente tem muita umidade muito calor isso beneficia aqui nessa linha permitindo a criação de grandes ecossistemas e aqui graças principalmente a umidade da Amazônia porque se a gente olhar nessa linha daqui a gente vai encontrar desertos na verdade no Rio de Janeiro no Sudeste temos a Mata Atlântica que tem taxas de biodiversidade originalmente equivalente à da Amazônia então a gente deveria ser especialistas aqui lidar com biodiversidade e a gente fala muito da lei do mais forte como da natureza mas não é essa a gente vê muito mais a lei do mutualismo como que os organismos trabalham junto uns com os outros é literalmente juntar a comida com a fome aqui nesse caso aqui do pássaro e do jacaré olhe para essas raízes e todos esses fios brancos que a gente vê em volta das raízes são micélios são sistemas de fungos que trabalham em simbiosos com as raízes e permitem as árvores de transmitir informações entre elas transmitir nutrientes entre elas por exemplo nas florestas as árvores grandes repassam o carbono as árvores menores então não é a lei do mais forte no sentido do mais forte dominar os outros pelo contrário do mais forte poder providenciar aos outros e uma árvore nunca conseguiria comer sem essas raízes de fungos e a gente na verdade não conseguiria processar a comida se não tivesse bilhões de bactérias de seres vivos dentro do nosso corpo na verdade a gente tem mais elementos externos a gente do que a gente tem células no nosso corpo a gente tem mais o outro do que a gente mesmo então acho que é importante entender que o indivíduo é uma abstração na verdade não existe indivíduo somos sempre um curití mas passada essa abertura sobre como o mundo natural funciona de uma maneira um pouco um pouco aberta vamos dizer assim vamos para entender um pouco o que seria essa cidade e nesse sentido eu entendo que pessoalmente a cidade ela é o ser urbano ser urbano é o ser humano o ser humano em 12 mil 15 mil anos antes do nascimento de Jesus Cristo essa data que a gente usa como referência começa a organizar os plantios começar a plantar as plantas organizadas ele remover ele faz monocultura ele cria algumas culturas ele permite com isso capitalizar guardar grãos para os momentos os piores e com isso ele consegue se fixar em um local ele consegue construir muros e ficar ali para não deixar de ser nômade e isso na escala de tempo na natureza que a gente está falando de 4 bilhões isso representa um segundo de um dia de 24 horas então é uma coisa muito rápida imagina um segundo em 24 horas é muito rápido mas eu entendo que esse gesto de plantar é o gesto que vai permitir de se fixar então o ser urbano o ser humano a cidade nasce a partir do gesto de plantar vegetação e aí no final desse segundo onde a gente se encontra aqui somos muitos essa técnica funciona muito bem e somos uma espécie que hoje domina completamente o planeta e domina completamente as outras em escala se nunca visto antes e isso muda tudo muda tudo para a gente mesmo com essa maneira de viver quem leu o livro do Arali o Moçap disse que a gente nunca esteve tão vendo aqui na época do caçador-coletor e que depois infelizmente essa coisa de vida caiu drasticamente e a gente produz esse tipo de habitat e olho para isso aqui e eu vejo tipo nossa que espécie resistente qual outra espécie ia aguentar conviver dentro desses apartamentos assim a vida inteira preso dentro de uma caixa é muito louco quanto o ser humano realmente é uma espécie extremamente resistente mas também o que a cidade hoje produz como espaço para a gente eu sinto eu estou falando principalmente da parte espiritual com a mensagem que a cidade passa para seus componentes para os seres humanos que habitam ali infelizmente hoje em dia a grande mensagem que a cidade passa é de consumir me parece que as mensagens que eu vejo espalhadas ali tem a ver com o consumo de carro de roupa de comida de um pouco de cultura mas a cultura como consumo também e até a religião mas também a religião como consumo uma religião que cobra que cobra com pixie com cartão e aí a gente se fala mas caramba temos tantos espaços cadê cadê a parte espiritual nessa cidade porque nessas cidades não carregam outras mensagens para a gente e por trás há um grande maquinário para sustentar para alimentar essa cidade de várias maneiras tanto em proteína tanto em metais e outros tipos de minérios que são o impacto dessa cidade fora da cidade a cidade ocupa de 3,5 a 4% da superfície do planeta mas para abastecer essa cidade só em alimentos já são 40% do planeta utilizado só na parte de alimentos então tem águas tem minérios tem um monte de fatos para poder sustentar isso aqui a gente tem um funcionamento que não observa muito as raízes da natureza a gente tem funcionamento de sistemas lineares eu costumo dizer que aqui nessa foto o único alimento vivo nessa foto é o pássaro porque o pássaro ele está se transformando ele está virando terra e daqui a pouco ele vai virar planta ele vai virar inseto inseto ele vai entrar em ciclos alimentares e vai passando vai transformando de forma enquanto esses plásticos aqui só vão esfarelar e virar microplástico nanoplástico e não vão se transformar além de se degradar vou enfocar bastante na questão da água que eu acho que é algo muito crucial estrutural na questão da vida e a gente presta atenção na água em dois momentos hoje em dia principalmente quando a gente tem falta dela ou quando a gente tem excesso dela quando a gente tem inundações arregamentos ou quando tem seca quando a gente tem uma crise hídrica e aí é uma pena a gente tem uma relação dessa com a água que é um meio tão ansioso e fazendo uma relação muito direta com o título que eu amo que diz que a natureza não é um lugar é que realmente somos natureza na verdade a gente todo mundo aqui pode ser estrela com emoções complicadas a gente vem todo mundo de um big bang a gente era uns pedaços de meteoros que se juntaram e se transformou nisso que não somos agora nesse exato momento é super importante que a qualidade é super importante entender que a qualidade da cidade onde eu moro do ambiente precisa ser cidade o ambiente onde eu moro tem diretamente a ver com a qualidade da minha vida eu não tenho como se eu estou no meio de uma floresta a maneira que eu me sinto ou a maneira que eu que eu sinto e me sinto é completamente diferente de se eu estou no fundo de uma vara com esgoto ou se eu aberto então não tem e aí de novo não tem como pensar a vida como indivíduo ah eu estou bem porque eu tenho que estar as condições e etc não se tem gente que mora nessas condições eu não tenho como estar bem tem que ter um pensamento coletivo sobre a qualidade da necessidade e tratar todas essas áreas com a maior urgência possível eu vou falar um pouco o que a gente aprendeu pode aprender com a natureza e como que a gente pode usar isso em parques e em intervenções urbanas em trazer isso para nossas cidades primeiro que a cidade é um organismo sair do sistema linear onde a gente extrai consome descarta e criar montanhas de resíduos espalhados aí pelo mundo a cidade é um organismo vivo e aí eu gosto de olhar para esse gráfico eu não vou passar para todas as funções ecossistêmicas mas isso aqui para mim é o verdadeiro desafio humano conseguir ser tão performante em questões de funções ecossistêmicas como essa árvore aqui ela vê que o local que ela escolhe é extremamente determinado pelos recursos disponíveis ela usa com sabedoria os recursos ela não manda via de outro lugar os recursos que ela não tem ela cria habitada ao mesmo tempo ela é codependente todo o seu projeto é feito em função das estruturas do local dependendo do local não vou passar etc mas isso que devia ser a nossa competição com a natureza ser mais provedor de funções ecossistêmicas do que a própria natureza isso agrofloresta eu acho que é uma fonte de esperança muito interessante para quem trabalha com a questão da paisagem por exemplo e precisamos mudar os valores sociais a gente tem uma uma visão que o o mato selvagem é algo incômodo é algo é algo agressivo é algo que a gente precisa limpar quantas vezes a gente fala eu vou limpar limpar quer dizer desmatar tudo botar uma chapa de concreto sem limpar isso é um ato que enobrece culturalmente não pelo contrário o mato é a coisa mais linda que tem que é você vê ela de manhã de um jeito de tarde de outro daqui uma semana mudou as pontas não se mudaram mas deslocando dentro do terreno elas mesmas sozinhas se semeiam reaparecem em outro lugar e acho que essa poética essa beleza do mato precisa ser muito reivindicada porque essas funções ecossistêmicas tem seus valores culturais e estéticos também e aí tentando quebrar alguns paradigmas aqui por exemplo sobre o gramado entender que o gramado por exemplo usa mais mão de obra combustível agrotóxico do que a agricultura nos Estados Unidos e os gramados são o maior setor agrícola nos Estados Unidos tudo isso para às vezes nada se for para fazer piquenique maravilhoso se for para jogar bola maravilhoso mas se for para proibir de pisar na grama se for para deixar ali uma área que ninguém usa há N recursos muito mais eficientes do que isso e só lembrando a história do gramado vem lá das monarquias francesas os ruis da vida colocava ostentavam como supra-sumo de poder ter uma área ociosa qualquer lugar na França ou na época produzia comida intensamente para sobrevivência e ele podia ostentar ter uma área inútil entre aspas que ainda usa um monte de gente que ficava cortando com tesoura e essa era a ostentação lá acima do rei mostrar que ele podia ter uma terra incutivada e ainda usando muitos recursos e a gente reproduz esse modelo e é uma justiça com com os seres humanos e com a natureza reproduzir esse modelo do gramado vamos falar de um dando um pouco encerando e já fazer uma transição para para a questão das estruturas baseada na natureza esse ciclo hidrológico todo mundo viu isso primário acredito mas quantas vezes o urbanista o político as pessoas o técnico urbano as pessoas que trabalham com a cidade trazem esse ciclo hidrológico com essa pertinência de evaportranspiração de respiração de corpos hídricos de chuva de vapor de água de evaporação da água do mar é muito raro infelizmente é entender que a vida você faz para a qualidade das suas águas e se você não tem água no seu corpo você não aguenta se as águas que você consome são impróprias também você não aguenta e 70% do seu corpo feito de água 70% da pessoa que você ama feito de água você ama muita água e não tem nem noção disso e mostrando aqui exemplos onde sim a gente entende o valor da água ela faz parte do projeto ela é um item desvalorizado colocado com valor nas propostas e aqui a gente vê uma proposta para um concurso onde a gente trabalha as águas e o paisagismo mão na mão não é a visão da drenagem onde a gente separa as águas e faz elas sumirem e nós pelo contrário elas alimentam as áreas verdes é um pouco como se fosse a água doce é um pouco como o leite materno da terra ele que alimenta aqui a gente pode ver dois mapas eu vou ficar indo e voltando só para entender que no primeiro é azul e vermelho são as linhas d'água e no outro já são as áreas verdes é um trabalho todo com um comitente que permite assim de alimentar o território e ao mesmo tempo fazer um trabalho de filtração porque a gente vai ver já já aqui que vou passar um pouco mais rápido o sistema convencional que fica do lado mecânico do lado esquerdo da tela ele apenas impermeabiliza joga sistemas de boca de lobo e tubos e drenos embaixo e infelizmente a área da cidade coberta por uma muita sujeira de poeira de fezes de animais do que cai do escapamento dos carros dos produtos químicos que a gente usa no dia a dia isso tudo exportado com uma grande máquina exportadora de poluição e a ideia é de poder trabalhar com sistemas multifuncionais voltando aqui ao invés de pensar como me livrar das águas o mais rápido possível e como trabalhar as águas junto com uma série de funções ecossistêmicas no meu tratamento não é tipo a ciência a gente vê muito uma engenharia convencional que não todas as engenharia trabalham assim mas que pensam os problemas isolados então tipo eu sou da engenharia de transporte eu vou pensar como conectar o ponto A o ponto B mas eu não vou me preocupar com mais nada sou apenas essa função e as vezes criam uma solução e criam quatro problemas porque faz barranco faz aterro interrompe recursos atrapalha um percurso de um rio porque não tem uma visão que a gente pode chamar de sistêmica que a gente pode chamar de holística que olha para o tudo todos os fatores e aqui a gente vê como a natureza funciona do lado do direito da terra uma série de funções que as plantas providenciam com essas águas que permitem acoplar um sistema no outro então ao invés de trabalhar com sistemas enterrados todos a gente só vai com cima de moduladas que a gente pode espalhar pela cidade como parques jardim de chuva biovaletas enterrados verdes e só fechando são sistemas que produzem do lado direito uma gestão do território que eu acho que é uma cultura que precisa ser muito criada aqui no país de cuidar cuidar da natureza cuidar do lugar que permite aqui gerar um monte de obra de jardineiro que qualquer pessoa pode virar jardineiro rapidamente e é um trabalho muito bacana e para a cidade imagina uma solução de gestão das águas proviais o que ela traz de um lado e o que ela traz do outro a gente precisa muito estruturar nossos eixos azuis com eixos verdes juntos e eu vou agora apresentar alguns casos dos mais simples dos mais complexos aqui a gente tem a Fundição Progresso no centro aqui o que o Manu de Anel reconhece aqui o Acorduto da Lapa e a Fundição Progresso tinha essa área completamente concretada do lado da Fundição e chamaram a gente com a Cecília e com outras pessoas com uma equipe pluridisciplinar de muitas outras pessoas e sugerimos fazer várias oficinas para preparar as pessoas a conhecer como funciona esse sistema do Jair de Chua então demos quatro oficinas uma não está aqui sobre como fazer que deu vários projetos que inspiraram o formato teve um monte de quebra de quebração teve como funciona o solo e uma outra sobre a vegetação que não está aqui isso foi um resultado da primeira oficina que é quase o projeto final todo mundo fez desenho e no final fizemos uma conjunção de propostas e o desenho foi implementado essa aqui é a foto da primeira oficina onde tem vários participantes aqui isso é o dia do mutirão de quebração onde tinha pessoas que passam das oficinas e tinha uma empresa profissional também com com britadeira etc para permitir quebrar o concreto porque também não é tão fácil infelizmente quebrar aqui temos o diretor da função progresso o prefeito fortuna que viveu na Amazônia no último tempo uma defumação pedindo motorização para trazer a natureza de volta no seu lugar aqui uma das antigas lagoas do centro que ficava aqui embaixo e fomos quebrando tinha um bomba meio boi ao mesmo tempo então foi uma quebração bem interessante acho que aqui a gente vai a gente pode ver aqui o bomba meio boi a gente pode ver a natureza aqui no chão está desenhada onde vai a natureza de chuva a gente pode acertar da natureza que volta aqui o concreto de superfície reaproveitado na drenagem ou considerando de chuva uma área rebaixada permeável onde as águas vão e passam dentro do sistema de raiz para ser processadas para ser a sua produção trabalhada então foi feito o rebaixamento a superfície como dreno camadas de solo foram postas e o motivo de plantio resultou nesse resultado aqui com muitas plantas plantas como a eugênia como a pitanga de copacabana plantas raras e plantas alimentares e a gente vê a transformação entre a laje de concreto e como que a natureza vem e volta com insetos e estrangeiros esse aqui já é um trabalho um pouco maior bem maior na lagoa de Piratininga de Niterói é uma típica lagoa costeira infelizmente antigamente são lagoas a maioria que não tinham contato com o mar mas que o cérebro humano veio furando para rebaixar a era para poder ocupar mais e acabar lançando também seus esgotos então são são sombrares extremamente poluídos com mortada de peixe são problemas ambientais criados pelo homem e a proposta foi bem radical foi de trabalhar com fitorremediação que o tratamento de águas poluídas o tratamento de poluição em geral por meio de plantas e nesse tratamento teve uma série de janefiltrantes criados e soluções de mobilidade criadas toda em volta da água permitindo um percurso completo por ciclovia e pedestre que não era possível antes com segurança praças com equipamentos de lazer pilha de computação pilha de pesca mirante com museu e alguns botões de acesso aqui o programa que a gente vai ver talvez vai ser melhor ver ele em vídeo vamos passar rapidamente deixa ver se eu consigo botar isso aqui para tocar não consigo mais cedo como é que vai vamos lá o 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 que é isso? permitia a os pescador artesanais de PRS e um por aqui desculpa interrupção é o vídeo tava com um som muito alto e a gente acabou não ouvindo a sua fala, então vou pedir pra você voltar só alguns minutinhos e a gente acabou ouvindo mais o som do vídeo do que a sua fala perfeito a gente estava vendo um desenho em formato de fôlego que eu acho que a gente viu bem nessa imagem daqui esse desenho em formato de fôlego na verdade o que acontece esses sulcos que a gente está vendo aqui na foto são os rios que chegavam poluídos antigamente na lagoa esses rios quando não tem chuva, ou seja, na maior parte dos dias eles entram primeiro nessa bacia de sedimentação onde a maior parte dos rios caem no fundo e essa água depois é encaminhada nesse formato de fôlego a gente tem um aqui em primeiro plano que trata a poluição dos rios e permite que depois essa água dos rios que era a principal fonte de poluição da lagoa sejam lançados limpos então no prazo de alguns anos a lagoa vai ser despoluída graças a esse sistema plantado que não tem cheiro, não tem risco de contaminação, a gente pode passear em cima ou subir em cima do mirante para poder contemplar foi isso em grandes linhas aqui a gente vê o sistema de biovaleta também, aqui a gente tem o asfalto a água da chuva entra nesse sistema plantado onde a mesma coisa que a gente viu nos gráficos antes é tratada para ser devolvida para a lagoa de Piratininga já limpa e tratada a gente tem vários sistemas mas a gente vê que o sistema convencional que a gente chamava de drenagem ele é plantado então não é um sistema que descarta uma tecnologia e vai para outra é uma conjunção de tecnologias eu acho que a gente está num momento onde as tecnologias das duas pontas ou seja, as tecnologias dos que chamam de ancestrais que a gente tem a riqueza de ter mais de 200 etnias aqui no Brasil junto com a outra ponta do progresso já olhando para o futuro para a inteligência artificial para a internet e tudo isso aqui precisam ser acopladas para tirar uma melhor partida de uma da outra porque nenhuma prevalece sobre a outra eu acho que isso é uma maneira de a gente ver o mundo aqui a gente vê que são muito complementares que precisam da outra aqui a gente vê o jardim de trânsito que permite tratar a água dos rios acho muito importante dizer que eu não sou o autor de tudo que vocês veem aqui eu sou uma das pessoas nada se faz sozinho então também aqui a ideia de indivíduo também é importante para o projeto eu não faço nada sozinho tem uma equipe de trabalho com outras equipes tem uma infinidade de gente tem mais de 400 profissionais que trabalham em um projeto desse então acho que é muito importante também entender que eu sou apenas um portavoz de uma grande iniciativa aqui que é feita a várias mãos o parque realenco tem a construção na zona oeste também a gente vê aqui uma zona escura o sistema de drenagem também feito por bivaleta a gente tem toda uma série de gráficos de como o sistema é pensado em camadas e a gente tem o sistema das águas que é pensado também como parte do projeto como parte de alimentação então tem o sistema de bivaleta que alimenta um jardim de acomodação que a gente vê sempre o sistema de gestão das águas trabalhando com a vegetação as linhas de água que percorrem todo o projeto e algumas perspectivas aqui mas a gente talvez é mais interessante olhar para como está saindo agora no canteiro de águas eu acho que isso e agradeço muito pela paciência pelo tempo e pela disposição e aprender com a natureza muito obrigado Obrigada Pierre acho que é muito importante poder ouvir um pouco da tua fala não só a respeito do que você traz sobre o teu repertório acerca da natureza e também do corpo mas também compreender como que isso se desdobra em projeto como que isso se desdobra também o entendimento científico se pensar os espaços então antes mesmo da gente abrir então o espaço para esse momento para a nossa rodada de microfones abertos como a gente já costuma fazer a cada encontro eu então convido a Isabela aqui também então caso vocês queiram trazer alguma pergunta algum comentário sobre suas apresentações podem ficar à vontade vou fazer então só uma observação que o o Pierre essa coisa do mato que o mato é bonito só para a gente lembrar que o Burle Marx na década de 30 trouxe os cactos de Recipe do sertão para dentro de Recipe e aí a gente vê nos recordes de jornal então para isso que também é interessante você ter um acervo que você tem uma fonte de informação a população falou não as rosas então assim a referência de jardim eram as rosas eram jardins europeus então só para fazer um paralelo com a fala do Pierre e essa coisa tanto da cidade achei curioso que a gente traz uma visão quase inocente não se fala inocente mas assim muito de sonho de cidades melhores enfim através de um legado do Burle Marx e a gente vê também o Pierre trouxe algumas coisas você fala nossa realmente a poluição o consumo e de fato é isso mas como que a gente pode deslocar o nosso olhar para entender de que forma a gente pode contribuir de uma forma positiva para que outras ações positivas como você está fazendo nesses projetos através de tecnologias e trabalho coletivo enfim e desses muitos saberes se propor cidades e lugares melhores e futuros melhores principalmente nesse momento de tanto acho que a gente está passando uma fase de muitas discussões referentes a questões de emergência climática mas também por conta da pandemia a gente tem essa herança muito recente de quase um trauma que a gente viveu então acho que assim eu sempre busco uma pauta positiva no sentido de falar bem existem possibilidades de mundos melhores de visão de mundos melhores e é isso que você trouxe um pouco também dessa fala de que somos natureza somos água enfim é muito isso essa visão holística mesmo que o Burle Marx apesar de não ter expressado muito dessa forma mas estava nas falas dele no entendimento do ciclo natural da vida de semear de frutificar de florescer frutificar penecer para que outras outros seres e outras vidas deem continuidade e daí também tem uma coisa muito generosa da arte de fazer paisagens do paisagista e do jardineiro que é o de plantar e a gente planta porque sabe que vai ser um ato positivo mas que muitas vezes é muito generoso porque diferente da arquitetura eu sou formada em arquitetura mas nunca trabalhei efetivamente com isso a contribuição do arquiteto você constrói você vai lá e constrói então está concreto ali você consegue ver o resultado o paisagem tem uma visão é muito adiante você consegue imagina como é que vai ser aquela árvore grande dando sombra dando frutos só que muitas vezes a grande maioria das vezes a gente não vê essa árvore crescendo florescendo e frutificando então realmente é para as próximas gerações então assim para a gente pensar também o que a gente está semeando hoje enquanto discussões as nossas responsabilidades perante o que a gente está de desafio mesmo quando o PR traz a questão da poluição do consumo desenfreado é muito uma geração que está acontecendo que já eu acho que agora é nova geração dos nossos filhos eu acho que deve ter uma nova espero a gente está trabalhando para isso mas uma nova visão de mundo de uma forma mais coletiva a gente tem visto até os movimentos dos jovens não ter mais um carro próprio a moradia híbrida são várias mudanças da sociedade e também eu acho que esse discurso de uma preocupação ambiental e aí a gente volta para uma questão de uma postura ética e política em relação ao meio ambiente ao meio que nos cerca sobre essas questões então só fazendo um pouco de uma costura assim na verdade eu não tenho eu fiquei pensando no título estratégia para a ecologia política eu não tenho estratégia a gente tem várias a gente tem mais perguntas do que respostas a gente tem mais provocações para a gente ampliar eu acho que o caminho é ampliar a reflexão ampliar a troca de saberes para poder chegar em soluções melhores e eu acho que isso de alguma forma eu falo por aqui que eu acho que o Burle Marx é muito inspirador assim como uma pessoa à frente do tempo dele nessas reflexões e também na inteligência de aglutinar pessoas e saberes sabe então eu sempre gosto de trocar falar sobre isso porque eu acho que é através de troca e através de conhecimento que a gente constrói colaborativamente coletivamente só parêntese Obrigada Isabela Bom acho que esse é um momento interessante também acho que tanto a fala do Pierre quanto a fala da Isabela trouxeram para a gente uma série de questionamentos sobre a ideia de projeto de cidade também então acho que não só isso mas também pensar como que a gente registra esses projetos acho que é algo que ficou muito marcante também na fala da Isabela quais são os métodos de registro e também trazendo essa fala que a Isabela acabou de fazer sobre a gente não ter as estratégias então acho que esse é um espaço também muito importante para a gente entender como um espaço de discussão para que a gente também consiga fabular essas estratégias posteriormente então muita parte disso queria enfim anunciar aqui essa rodada de microfones abertos caso alguém queira trazer alguma pergunta ou um comentário para os convidados da noite pode ficar à vontade podem ser perguntas de todo tipo das mais simples das mais complexas também às vezes a gente qualquer pergunta está válida eu queria fazer um comentário eu só desculpa não vou botar a câmera porque eu estou na cama já gente está super tarde onde eu estou eu queria fazer um comentário da fala do PR que aconteceu comigo esse sábado que eu fui fazer eu estou fazendo umas caminhadas tem um coletivo a gente está fazendo um trabalho e foi essa proposta de fazer uma caminhada na natureza eu moro na cidade de Brighton é rodeada por uma reserva mas eu estava sem tempo então eu resolvi fazer uma caminhada mesmo no morro que tem no final de um bairro e estava ali andando e pensei falei poxa esse negócio aqui tudo desmatado não estou dentro de uma floresta não estou me sentindo muito conectada é e fui entrar para dentro de uns buches que tinham e tinha um cara lá um filipino que estava que tinha feito todo um santuário com umas esculturas com lixo que ele acha e uns entrelaçados né e acabei conversando com ele e ele falou essa sua fala Pierre ele falou ele falou para mim eu faço isso porque me ajuda eu venho eu venho para cá para sentir o que eu não entendo como o vento eu não entendo o vento eu sinto ele e isso me ajuda no meu processo de ver lá a morte da minha mãe e do meu pai e ali ele fez uma resposta assim ele eu eu falei assim nossa eu estava totalmente desconectada achando que não tinha floresta que não tinha e ele totalmente naquele espaço totalmente conectado com a natureza dessa forma né de que a gente do sentir e não do do pensar né e deixar deixar isso existir dessa forma né essa aceitação muito linda isso e quando você falou disso quando você falou da natureza não a gente não entende né essa imensidão da natureza né e também muito bonita a fala da Isabela da abundância né a natureza realmente é isso mesmo a gente tem essa é tão generosa tão generoso né eu vejo quando as minhas plantas dão flores eu falo gente quanta gratidão assim porque são muitas flores né é muito generosa a natureza obrigada obrigada pela apresentação dos dois maravilhoso obrigada pelo comentário Isabela é o que a Isabela falou minha charada é essa coisa das sensações é tão assim importante e aí quando achei um abril né para as questões eu fiquei e acho que o público está um pouco tímido mas assim eu acho que pensar a cidade não é só não depende só do vamos dizer assim dos técnicos né aqui somos eu e o Pierre somos arquitetos paisagistas mas não só isso acho que é pensar as relações com o outro né e pensar as relações com os elementos que estão circundando e com o espaço né com o lugar quando você traz esse depoimento né de quais as sensações ele sente o vento ele sente o calor ele sente a som essas sensações são muito importantes né porque é isso que vai alimentando o nosso viver né então acho que tem uma é uma discussão assim né filosófica mas também que conecta muitas áreas né a área das artes a área da psicologia de saúde mental enfim e que é isso né a gente está aqui para fazer contribuições para visões de mundo melhores para mundos melhores são reflexões que não somos só nós que estamos fazendo assim para para essa construção mesmo então quando eu gostei você falou dessa coisa da sensação eu sou super conectada nisso assim qual é a sombra qual é o som né eu acho que os espaços externos né naturais assim ou com elementos naturais você tem o som da água o som do vento o cheiro da terra né isso é muito importante para a vivência para a experimentação de um espaço livre né quer seja projetado ou não né então gostei adorei sua colocação aí obrigada eu acho sim eu acho que o sensorial a gente está exatamente no espaço urbano é tudo muito é obstruidor é muita informação é muito barulho é muito cheiro né e ter esse espaço de contemplação para o nosso para um sensorial mais natural não é muito importante boa noite boa noite Oi Lívia boa noite boa noite eu sou Lívia sou psicóloga sou aqui do Espírito Santo e eu adorei as falas muito obrigada me fez me prestei muito sobre várias coisas eu tenho eu falei nas outras aulas assim como que eu estou tentando entender a clínica e trabalhar a clínica psicológica muito a partir da natureza muito a partir da conexão com a natureza que é algo que a gente não estuda praticamente realmente falar isso parece que quando eu chego o pedalo coisa do tipo o tópico é demais o good vibe é demais sabe o que acontece eu moro numa rodovia não sei se vocês conhecem as produções mas assim as produções é muito parecidas com o Rio de Janeiro é litoral então você tem muita praia tem muito muito tecnológico também é bem parecido com o Rio e eu moro numa roda praia então é a praia os edificios naqueles da praia é a rodovia então assim é uma beleza estupenda a praia é muito sol daqui enfim a natureza é belíssima só que muito caótica então agora o povo que eu tava lavando a roupa eu posso dar pra ver um pedaço da praia só que causa do barulho da poluição da cidade então o meu corpo ele habita esses dois espaços né essa poluição sonora essa poluição visual as pessoas extremamente estressadas é muito louco porque assim eu vou tomar água de coco as pessoas elas tudo é pra ontem elas estão a frente a praia tudo é uma água de coco é tudo muito intenso é tudo muito atropelado então quando vocês falam da natureza quando vocês falam desses projetos arquitetônicos me dá um afato e faz com que eu consiga lembrar nesse aspecto do ser humano que nós somos seres contemplativos a gente tá adoecendo perdendo a capacidade de contemplar a natureza e as nossas relações humanas né então assim todo o nosso arsenal teórico das nossas áreas aqui só foram possíveis a partir da contemplação a partir da observação a partir da cautela de se sentar numa janela de se ter um tempo que a gente vai dar uma praça-palavra por exemplo que hoje mais cedo eu fiz eu adorei porque é muito bom assim eu só tava interessada em deixar as palavras daquele texto assim mas eu fiquei muito feliz de escutar vocês acho que encerrou acho que o último dia né do curso muito bem como a gente precisa voltar a contemplar porque não adianta fazer exercício fisicoterapia enfim várias coisas se a gente não consegue contemplar o nosso cotidiano porque é isso que traz vitalidade obrigada ótimo e engraçado eu tô te dando eu tô falando aqui de dentro de um consultor de psicologia acho que você é psicólogo estamos com gente em casa eu vim aqui para lá no consultor dela que tá bem excêntrico aqui atrás e eu acho que pegando um pouco da fala anterior com a tua que a gente tá num momento de grande angústia planetária e acho que essa angústia tá batendo em todo mundo na gente mesmo nas pessoas que estão abaixo da gente nos seus filhos e as próximas gerações e são coisas que ultrapassam a gente imagina uma quarentena marítima que tá esquentando recifes de corais quilométricos floresta amazônica são coisas de mudanças que ultrapassam tanto nessa escala de corpo humano e eu acho que isso tá gerando já tem um nome esqueci pra esse essa patologia vamos dizer assim de mal estar ligado ao a crise climática que a gente tá passando mas uma das coisas uma das soluções é justamente interagir com o seu território eu acho que a visão do planeta terra é uma coisa muito teórica eu nunca vi o planeta terra por inteiro de vez em quando subir no avião você vê ainda um trechinho mas entender que o planeta terra é uma coisa teórica você não consegue se afastar não sei o que a gente tem imagens poderosas mas tudo isso é teórico não é uma coisa vivenciada talvez se fosse vivenciada a gente conseguiria reagir melhor do jeito que a gente deveria reagir a gente ainda tá demorando muito pra reagir mas eu acho que interagir com seu território com sua rua com sua esquina colocar ocupar ali plantar cuidar isso é um movimento muito bonito que tá acontecendo todo mundo todo onde as pessoas exatamente reforçando a fala da Isabela é que a cidade não tá na mão de especialista apenas os especialistas estão lá pra tomar as macro decisões importantes e grandes que envolvem muito dinheiro muita obra etc mas no dia a dia é o cidadão que faz essa cidade e isso tem um movimento que acontece no mundo todo você tem em Paris qualquer pessoa pode plantar nas golas de árvore o que quiser não tem que pedir licença pra ninguém já foi entregue a população a população decide então você vai lá tem abóbora sendo plantada nas golas de árvore das cidades das avenidas de avenidas tombadas patrimônio cultural tá liberado pra plantir pra todo mundo poder plantar poder ocupar isso tem sido um agente um agente de cura do território e de cura das pessoas porque a partir do momento que você tá lá interagindo botando a mão na terra recriando um gesto ancestral milenário é muito mais milenário do que você deslizar numa tela pode ter certeza disso você praticando isso aqui se conectando com outras pessoas em volta de cuidar do território que cuidar de você tem sido um gesto muito transformador então a gente teve que a pequena escala nunca foi tão importante como hoje em dia então acho que só reforçando aqui esse ponto e costurando com a fala anterior que acho que tem uma coisa ligando as duas aqui e ao mesmo tempo entender que a poluição também é natureza o computador é natureza tudo vem tudo faz um sistema natural eu acho que a grande diferença na lógica no mundo natural as coisas são sempre cíclicas e a gente tem sistemas lineares mas o ser humano é uma manifestação natural a inteligência artificial é uma manifestação natural se você olhar bem de uma perspectiva um pouco assim também não querendo não caía naquela ideia que a gente já passou por um momento de paraísio idíaco e que esse paraíso perdido a gente precisa recriar ele porque nada nunca acontece duas vezes iguais na natureza tudo o mundo vai continuar a ser o que não era e vai mudar o tempo todo então também tomar cuidado às vezes e tentar recriar porque não porque o melhor momento era sei lá em 15 mil anos atrás antes de ser que essa temperatura é outra ah não a melhor no momento é 5 mil anos não mas o ser humano já tinha alterado tudo então sabe não tem um momento perfeito idílico que a gente precisa recriar eu acho que a gente tem que pensar a parte das nossas condições hoje como que a gente pode criar as melhores funções ecossistêmicas e correr atrás de justiça social e de pontos extremamente importantes para os outros obrigada pelo comentário Pierre bom os microfones seguem abertos então para mais perguntas caso Isabela queira comentar algo também pode ficar à vontade mas pode fazer uma pergunta a catalogação das plantas tanto da Mata Atlântica da Amazônia do Cerrado o Brasil já tem esse acervo todo porque eu sei que na década de 90 eu conheci um estudante em Londres brasileiro estava fazendo o doutorado dele e ele estava pegando catalogação de plantas da Mata Atlântica que só tinha aqui na Inglaterra na verdade você tem uma rede de jardins botânicos a gente tem um jardim botânico do Rio de Janeiro que é a maior instituição nesse aspecto brasileiro nesse aspecto de catalogação mas às vezes você precisa recorrer sim a que o garden se não me engano onde fica sediado a maior instância botânica do planeta Terra às vezes por exemplo há uma espécie foi reconhecida na mata uma nova espécie primeiro vai ser conferida lá fora se ela já não foi catalogada ou em outra instância me corrigir se eu estou errado Isabela mas um pouco esse é o sistema sabendo que a gente tem sim muita planta catalogada mas o Brasil é o lugar onde tem mais espécies de plantas no planeta Terra 80% da biodiversidade desculpa 13% da biodiversidade mundial fica dentro do Brasil não tem nenhum país com tanta biodiversidade como o país plantas e animais tá insetos não eu não sou botânica então não vou confirmar né mas o que eu imagino é que tem algumas espécies exatamente por essa biodiversidade eu imagino que tem espécies ainda não catalogadas pela ciência tanto é assim sabe enfim então eu acho que tanto da fauna quanto flora vira e mexe a gente vê nos jornais foi catalogada uma espécie nova enfim de animal ou de plantas mas sim o que o Pierre falou sobre o Killgarden eles são uma referência então assim pode ser que essa pessoa que a Isabela mencionou tenha recorrido às informações desse grande banco de dados que eles têm e tenha pego informações de lá mas eu acredito que as informações que tem lá possivelmente tem no Jardim Botânico aqui no Brasil também no Rio de Janeiro que isso também tem um grande compartilhamento de informação é uma rede de botânica pelo mundo tanto é que os nomes a nomenclatura das plantas é universal é um nome em latim e que todos os botânicos do mundo sabem o nome de todas as plantas conforme vai mudando a nomenclatura eles vão atualizando então é uma rede que gerencia isso mas enfim até onde eu sei é isso mas imagino que não existam todas as catalogadas num canto só não a Fernanda está falando que sempre encontramos novas espécies em 2017 descobri uma espécie arbórea de mais de 40 anos então acho que é isso mesmo não sei se ela quer falar obrigada obrigada pela contribuição Isabela obrigada pelas respostas também Pia e Isabela sim eu estava lendo esse comentário também da Fernanda é muito interessante como que como que esse processo de catalogação ela é infindo né então como que a natureza também ela não está dada né então acho que essas relações também de pesquisa elas são são muito atualizáveis né eu acho que uma coisa assim falando né dessa nossa biodiversidade enorme me veio uma questão né que acho que a gente tem cada vez mais que pensar sobre as nossas responsabilidades sobre os nossos patrimônios né hoje a gente está enfim vai ter COP30 a gente tem G20 no final do ano então são várias discussões mundiais que estão que vão acontecer no Brasil mas que a gente está aqui morando aqui então a gente tem uma responsabilidade sobre os nossos biomas sobre a nossa biodiversidade né e a gente escuta muito lá fora uma discussão né de enfim dessas questões de como atuar diante dessas todas as emergências climáticas mas eu acho que cabe a nós também valorizar um pouco o que que a gente tem né de patrimônio conhecer né conhecer as nossas matas nossos biomas valorizar também porque eu acho que o que a gente tem é muito rico né eu acho que lá fora eles têm os recursos para aplicar para estudos enfim mas aqui a gente tem o objeto os objetos em si né essa biodiversidade a flora e a fauna intensa então assim eu fico sempre refletindo muito desse nosso poder não de guerra né mas o poder de patrimônio mesmo né patrimônio ambiental que o Brasil tem e como que a gente não se coloca nessas discussões mais amplas a gente agora estamos nos colocando nesse panorama de um lugar de pertencimento né da gente ser dono de um tesouro né mundial assim e aí vem de encontro com a história das águas né o Brasil tem muitos recursos né hídricos também então a gente pensar sobre isso né um pouco só devaneando aqui um pouco sobre as questões ambientais eu pensei nisso essa coisa de patentear as plantas porque teve alguns anos atrás parecia que os japoneses queriam patentear eu não lembro se era o açaí ou o cupuaçu e eu fiquei escandalizada eu falei ué nasceu é nativa do Brasil é brasileira como é que um estrangeiro pode patentear uma planta nacional né é mais do que patentear Isabela eu acho que assim é conhecer qual é o açaí como se planta plantar né semear eu acho que assim falta um pouco aproximação essas coisas acabam ficando muito distantes e nem são assim várias vezes eu vou a passeios assim até final de semana com pessoas que não são paisagistas não estão envolvidas nesse assunto ali o açaí ali o palmito então são informações assim é que o cacau são plantas que não são especificamente daqui da da Mata Atlântica mas que estão inseridos no nosso contexto urbano em vários jardins e tal e que a gente não tem essa aproximação sabe então entender o que a gente come também né também ter essa coisa do nosso consumo consciente que plantas são essas que cercam a gente que estão sendo patenteadas por pessoas lá de fora mas isso tem uma série da castanha do Pará enfim que é a castanha do Brasil agora são várias né que são plantas nossas eu acho que tem um fato super interessante que você falou agora Isabela e que a gente tem que pensar a gente tinha uma relação com a natureza totalmente completa a gente usava pra curar resfriado pra se alimentar etc e hoje se a gente é largado um pouco largados e pelados no meio da natureza a gente não sobrevive dois dias antigamente a gente sabia exatamente a gente tem que entender que a natureza não é um cenário bonito pra andar e pra ficar olhando que bonito onde eu tô não pelo contrário tem cheiro tem lugares tem uma parte espiritual muito importante entender que a gente faz parte de algo muito maior que a gente parte de um tudo entender que algumas plantas são medicinais outras são alimentícias e trabalhar esse entendimento eu tenho um fenômeno que é chamado de cegueira vegetal vegetal blackness que as pessoas só enxergam o verde não conseguem fazer uma diferença entre sei lá um pé de tomate e um açaí é tudo verde não tem completamente diferente e eu acho que esse é muito importante a gente recriar essa cultura da natureza entender como que ela funciona a sua lógica a sua dinâmica e usar ela o ser humano usa a natureza o cupuaçu tem um estudo que saiu recentemente aparentemente vem da manipulação feita por indígenas de seleção de espécies etc então a gente usa a natureza só que não abusa o que está acontecendo hoje eu abuso da natureza então acho que é muito importante recuperar esse conhecimento e aos poucos e tradição oral é trocando com as pessoas a Isabela sabe disso às vezes uma foto a gente não sabe o que a gente faz pergunta para outra pessoa e essa pessoa diz ah, mas eu acho que essa foi de tal família mas eu não conheço eu conheço então acaba que a natureza vira um meio de uma plataforma de conhecimento que a gente vai trocando eu acho que é muito interessante entender que a gente precisa entender a natureza além de um cenário visual mas sim uma rede de inter-relações e voltando um pouco com o que a Lívia falou de ser um lugar de observar de ser contemplativa eu fiquei com isso também pensando que eu acho que não é só o ver só o contemplar é o interagir aí junta um pouco com o que você está falando então é o sentir é o ouvir é o pisar é o comer é a troca e realmente essa coisa da cegueira veja isso tem um bando de mato aquela massa e aí dá aquele medo aquela selva aquele espaço selvagem e não a gente pode interagir óbvio que tem bichos mas essa sensação de pertencimento de interagir e pertencer àquele lugar ou àqueles elementos o que a Isabela citou aí do açaí o açaí a gente encontra aqui hoje em dia é do norte do país mas você encontra plantado aqui e na rua às vezes eu já vi palmito então realmente é ter esse olhar né obrigada Pierre obrigada Isabela eu queria aproveitar esse momento a gente já está chegando quase que nos 5 minutos finais do encontro para fazer na verdade uma pergunta para os dois convidados que é bom eu venho da história da arte e muito do repertório das pessoas que estão envolvidas no campo das artes visuais em algum momento na sua formação passa por uma ruptura de compreender que a discussão ela não é necessariamente estética né eu acho que a exposição também do legado Buder Marx também traz um núcleo que traz um pouco também essa discussão e eu queria compreender em que momento nas formações de vocês enquanto arquitetos enquanto paisagistas como que vocês observaram essa fricção de que o trabalho ele requeria um convívio ele requeria uma percepção científica uma percepção um pouco que vai de encontro com essa ideia de ornamento que é uma ideia muito clássica também então eu queria entender em que momento nas trajetórias de vocês esse lugar se tensionou não sei se o PR quer começar ou eu posso falar que eu já fiquei agoniada aqui pode falar pode falar porque assim a nossa formação como arquiteto é uma formação técnica de uma coisa racional e funcional você tem um problema bom que é enfim criar um espaço e ter que dar uma solução e tem uma visão eu acho que também estética eu acho que isso não tem como fugir um bom arquiteto tem uma visão estética porque a gente está fazendo lugares para se habitar e habitar em todos os sentidos inclusive os mais profundos você não vai fazer você tem um compromisso uma responsabilidade de fazer como profissional de fazer um espaço de viver de habitar que seja o mais prazeroso e o mais acolhedor possível então assim a estética nunca nunca está para mim nunca está desconectada com o ato de projetar só que eu acho que vai para além da estética então quando você fala do ornamento exatamente isso isso não basta não é uma pintura e aí a gente vê na obra do Burle Marx que por mais que você pegue um projeto e que aí Chion e o convida todos que estão aqui de irem na exposição porque é uma forma de ver a obra que parece uma obra de arte mas é uma obra é um projeto paisagístico um projeto técnico mas que eles são muito coloridos enfim muito visuais e você acha que é uma obra plástica artística estética e não é ali já está pensando em três dimensões numa subjetividade volumes quem vai habitar então para além da questão estética tem toda a questão de quem vai habitar então quase que uma questão humana uma preocupação humanística de quem vai estar ali habitando não só humanística mas de quais os outros seres vivos estão interagindo naquele espaço então inclusive os elementos da natureza são outros elementos que estão interagindo os animais as plantas a água o céu o ar então assim é um conjunto de inter-relações que estão acontecendo nesse espaço projetado proposto por um paisagista isso é a minha forma de ver o mundo de atuar no mundo e de contribuir para o mundo mas tem a questão então tem esse compromisso também social e individual você está propondo espaço para as pessoas espaço para onde acontecem movimentos sociais acontecem muitas vezes também não só coisas boas podem acontecer crises enfim são várias coisas que acontecem no espaço projetado e que eu acho que alguns a gente dá conta enquanto projetista outros não então acho que também tem isso acho que tem um fluxo social das pessoas irem habitando e utilizando os espaços de uma forma orgânica e eu acho que tem que ser mesmo acho que é isso um espaço é um espaço físico a partir dali pessoas e seres vão interagir então que se movam organicamente que façam as inter-relações de uma forma crescente enfim circular cíclica mas a gente tem que ser então você tem que ter essa responsabilidade para esses acontecimentos então acho que é um pouco isso para além da estética mas a estética nunca fica é desassociada porque eu acho que também o belo alimenta a alma também então é um pouco isso é e tratando de plantas também você não consegue fazer o que você quer elas têm suas regras e você não vai conseguir botar um cactos no meio de um lago isso não vai funcionar então também tem toda uma dinâmica por trás que mesmo dizendo que é uma visão extremamente plástica do espaço você precisa entender de ecologia muito porque você não vai obrigar nenhuma planta a viver em condições que não são delas então acho que isso aqui e acho que talvez o que muda é o centrismo você senta na experiência humana você senta também em benefícios múltiplos se você vai conseguir oferecer também pensando no trabalho do Kung Yang Yu também um paisagista chinês que faz algumas ilhas no meio de grandes lagos onde o ser humano não chega mas o pássaro chega os anfíbios chegam e ele cria uns nichos para outras formas de vida tem pessoas que chamam do mundo além humano que são que todas as outras formas de vida acho que é interessante e minha formação é extremamente plástica em Versailles na minha época pelo menos tinha altas aulas de ecologia a gente entendia de meio calcário meio ácido coisas complexas mas a vocação era muito artística então a gente tinha propostas extremamente belas mas que não se preocupavam tanto com as funções ecológicas pelo menos lá nos anos 90 lá atrás e acho que o que foi minha luz foi realmente o Fernando Chassel eu tive a sorte de trabalhar com ele e um dia eu estou lá no escritório dele e eu vejo aqueles aquele portfólio um antes e depois eu olho para aquilo e falei tem alguma coisa errada isso aqui eu falei Chassel está até errado isso aqui você inverteu você trocou um antes ou depois aqui um antes está tudo com a mão do homem e o depois está tudo natural você errou não, não é assim mesmo e aí foi um flash para mim porque achei extremamente incrível que você via na foto do depois alguma coisa que você não conseguia enxergar a intervenção de uma mão humana e eu falei que genial e aí foi o dia que eu fiz a minha virada foi em 2008 fiz a minha virada e resolvi cair no país agroecológico que é muito mais difícil na verdade a gente não tem ideia o quanto reproduzir esses sistemas naturais é complexos e enfim é uma arte complexa porque assim qualquer seja atua abertante não existe um limite não existe uma linha clara de um lado ou de outro as coisas são muito entrelaçadas mas são sistemas vivos pouco importa qual sua linha se é extremamente plástica se é ecológica se é limista isso não é uma questão é que você está lidando com um sistema vivo e esses sistemas precisam se manter sem você e a gente trabalha muito nossa vocação principal é para o setor público e a gente sabe que ele não tem essa cultura de cuidar então eu fico brincando o projeto parque na minha cabeça eu faço tudo para eles serem abandonados quer dizer eu projeto eles de uma maneira que o homem possa sair de lá e o sistema se mantém obviamente eu estou caricaturando bem assim mas é uma provocação que eu faço para dizer que a gente precisa desenhar sistemas robustos e independentes porque amanhã muda perfeito muda técnico acaba a verba tem uma crise uma pandemia não pode mais usar água tem que estar preparado para isso tudo Obrigada Isabela obrigada Pierre ficou super contemplada com as respostas bem acho que a gente já vai encaminhando então para o encerramento do encontro a gente chega a passar um pouquinho de nove horas então queria abrir esse espaço então para as considerações finais caso os convidados queiram trazer alguma última palavra um comentário esse é o momento eu queria agradecer a vocês todos que estão aqui fazer uma propaganda da exposição que fica até dia 26 de maio no MAM Rio está super bonita depois a publicação tem PDF para baixar no site tanto do MAM quanto do Instituto que são esses 22 projetos se vocês tiverem a oportunidade também de levar alunos na exposição a gente está querendo receber porque a gente propaga mais divulga mais essa exposição e a gente também com essa publicação está enviando para várias bibliotecas então quem tem interesse também pode avisar através do contato do MAM que a gente tenta ver se consegue enfim pelo menos mandar é isso uma pessoa já falou que baixou isso mas é bonito também deixar nas bibliotecas das escolas de faculdades porque ele abre e vira um post ficou super bem feito foi um trabalho conjunto do conteúdo do pessoal do Instituto da equipe do Instituto a equipe de comunicação do MAM o pessoal que fez o design gráfico da exposição então deixo aqui a nossa propaganda positiva da exposição agradecer Tion pelo convite agradecer a Pierre por estar aqui e realmente o que você falou das disputas que a gente lida com seres vivos tanto nós quanto as plantas então é o tempo inteiro são disputas naturais ou humanas conflitos positivos encontros positivos e negativos mas é isso são essas relações que acontecem eu acho só respondendo fechando também eu acho uma profissão que é extremamente prazerosa de ser eu agora estou afastada do ato de projetar mas eu acho que eu continuo com essa visão da profissão porque é isso é arte misturada com pessoas misturada com elementos naturais misturada com paisagens naturais ou construídas então assim é uma profissão muito bonita de de trabalhar e de poder contribuir que é o paisagismo é isso obrigado gente obrigado Isabela obrigado Tion e eu acho que foi muito bonito receber um convite do MAM pra trabalhar com a natureza porque que é arte e natureza também achei muito muito sensível muito apropriado como contexto pra se falar de natureza e isso acho que a natureza tá dentro de todo mundo a gente eu nasci em Paris não tinha contato nenhum com a natureza e uma coisa que você criando tá dentro de cada pessoa aqui tá dentro de todo mundo a natureza é inerante você pode nascer dentro de um cubículo de concreto a natureza tá dentro de você sua lógica seu funcionamento é muito rápido então um convite pra mexer com plantas um convite pra mexer com terra um convite pra não ter medo de matar planta nós paisagistas matamos milhares de plantas porque a gente mexe com muita planta e a morte faz parte desse processo então não tenha medo não existe essa de não ter a mão verde a gente vai criando esse contato então acho que vale a pena convidar pra pequena escala pra transformar os lugares e agradecer a todos aqui por por estar junto e fazer parte dessa corrente da vida aqui muito obrigado bom eu que queria agradecer então tanto o Pierre quanto a Isabela por terem aceitado esse convite de estar com a gente hoje a gente então encerra oficialmente as atividades do curso natureza no lugar eu fico muito satisfeita com as conversas que a gente pôde tecer nesses encontros das segundas e quartas-feiras também faço um convite então pra todo mundo que tá aqui que continue acompanhando a programação do MAM porque em breve a gente vai estar publicando outras programações de curso que vão acontecer ao longo do ano eu espero que tenha sido um percurso proveitoso pra todo mundo que esteve aqui conosco espero que a gente tenha conseguido também criar um pouco de ruídos entre os campos tantos esses que a gente teve em contato aqui então aproveito novamente pra agradecer de novo aos convidados por essa conversa de hoje e dizer uma boa noite e até a próxima e a gente se vê pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí